Eita porra, é o DJ Clay, moleque é piranhão, prepara o capacete concorrência, porque aqui é só pedrada, caralho Então preste atenção, 9 eu te falo legal, nós fazemos sexo, animal, se ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pau Vou tacando para a tia, cadê essa filha da puta? Toma, 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 toma vagabunda, toma de 4, toma na bunda, toma na cara, toma na bunda Toma, 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 toma vagabunda, toma de 4, toma na bunda Em 4 paredes, eu vou acabar contigo, em 4 paredes, eu vou acabar contigo, vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Em 4 paredes, eu vou acabar contigo, vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Em 4 paredes, eu vou acabar contigo, vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Vou arrebentando, acabando com ela, laxando a cadeira, a piraca subiu Vou arrebentando, acabando com ela, laxando a cadeira, a piraca subiu